Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Quero convidar todos vocês pra poder acompanhar a gente Seja parceiro do nosso trabalho Venha com nós fazer a diferença E eu costumo dizer assim pra todas elas Que nós somos uns pilares Que a gente dando a mão Que juntas sempre seremos mais fortes E eu quero dizer pra vocês Que o amor e o respeito transformam Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Ser voluntário do TEDx tem que gostar de arrepio na pele e frio na barriga Porque são as sensações que na minha opinião mais descrevem participar deste evento E agora finalmente estou tendo a oportunidade de ter contato com tantas mulheres incríveis Nesta edição que celebra muito a nossa resistência e todas as nossas potencialidades E compartilhar o palco com mulheres sensacionais Então hoje eu conto um pouco da minha história, da minha trajetória Eu acho que é a troca das experiências que a gente vai diminuindo o preconceito Quebrando as transfobias e dizendo que somos todos iguais E juntos sempre seremos mais fortes Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você disse que depois deles Não apareceu mais ninguém Assim, me ajudando a ter várias inspirações diferentes na minha vida Então acho que está sendo muito proveitoso E a gente hoje celebrou todas as mulheres Não só as mulheres que estavam no palco As voluntárias Mas a gente celebrou cada mulher que está aí nessa plateia A gente celebrou cada uma de vocês AssembleI+. E as Vejando as luz Dévendo as luz Dévendo as luz Dévendo as luz